Nesta casa entrei-a como um simples viajante enregelado de uma terra distante a chegado. Mas assim que a vi-a, lida donzélia, aquecia e percebia que se um dia fui príncipe, hoje daqui sairei-a um verdadeiro rei. Pois, o mais rico e afortunado, se a maninha me diera a alegria de me amear e aceitar e aquasear, ainda assim tão adolescente. Pois, a bem dizer, enfim, não sei exatamente. Diga que sim. E, efetivamente, eu estou, assim como, a explicar. Para, falta-me um pouco o ar. Creio que vou, acho que tenho que me levantar. Espere, espere, donzélia. Oi? Espere. Que talvez a tocar a trompeta eu me consiga melhor e explicar-lhe-a. Percebeu-a? Que linda trompeta. É bonita, não é? E depois de dizer a tocar o que tinha para dizer, o príncipe levantou-se e convidou a menina para dançar. Ela desentrançou os cabelos e bailou ligeira à volta da lareira. O rapaz também se lhe juntou e começou a fazer piruetas, como deveria ser costume, na tal terra estrangeira. De maneira que, a meio de um salto, saltou-lhe da cabeça o chapéu de plumas, deixando-a descoberto um crânio rapado onde não crescia um único pelo. Oi!